Elite Quartos, olha, vamos repetir o que ele sempre fala, porque é o seguinte, a aplicação de quartos, na hora que você coloca aí, é mais rápido do que uma pintura normal, não é? Muito mais rápido. A aplicação também, você pode ficar tranquilo, tem uma equipe nota 10 para fazer a aplicação e a pessoa escolhe a cor, a tonalidade que ela quiser. A tonalidade que ela quiser, ela pode ter uma casa muito ruim, muito antiga, uma parede com um defeito muito grande e a gente vai até a casa do cliente e deixa a parede perfeitinha com garantia de 5 anos. Você pode ligar e consultar os preços, vamos dar uma ideia de preço? A aplicação de quartos. Isso, é uma promoção que vai do dia 2 ao dia 11, somente nesse mês de julho, a partir de 6,50 metros quadrados. Elite Quartos, ligue porque a equipe é nota 10. E tem mais, mostra o teto, essa é uma novidade, né? Isso, é o forro de plástico acetinado, isso para tirar imperfeições de teto e quantidade de 30 modelos mais ou menos para você colocar na tua casa e deixar a parede também, o teto maravilhoso. A partir de quanto metro quadrado? 13 reais o metro quadrado. Pronto, valoriza também o teto aí da sua casa, da sua loja, do seu estabelecimento. Agora, vem cá, deixa eu te mostrar mais modelos também que você pode ter no teto e de quartzo. Enfim, o que você quiser fazer de decoração, a Elite tem uma equipe legal, né? Com certeza. Agora, vem cá, vamos falar um pouquinho dessa moldura que tem aqui no teto, que é aquela moldura que imita aquele acabamento de gesso, né? Correto, só que isso daí tem uma diferença que ele não faz sujeira e é um isopor belga, é um material diferenciado também. Ele está a partir de nove reais, perdão, o metro linear. O metro linear, né? O metro linear. Perfeito. Agora, a forração, deixa eu te mostrar o seguinte, a forração para você que tem escritório e tal, você pode até escolher a grossura, tá? O que você quiser de forração para a sua loja, até para a sua casa. Forração a partir de quanto? A partir de oito reais o metro quadrado. De segunda a sexta, das oito às de nove, sábado até às treze, rua Siqueira Bueno, mil oitocentos e noventa e um, fala um telefone. 292-7856 ou 6693-2955. Elite Quarto.